Olá, eu sou o João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquisa e Educação, uma abordagem em prática. Então, continuando aqui, na aula anterior, a gente estava falando aqui dos passos para a realização de um teste de hipótese. Eu passei por todos os passos aqui, agora eu queria reforçar aqui a diferença entre hipótese nula e hipótese alternativa. Bom, o que é hipótese nula? Hipótese nula é aquilo que a gente conta como verdadeiro. Então, por exemplo, o juiz aqui está julgando uma pessoa que é suspeita de um crime, se ela é culpada ou inocente. Qual é a hipótese nula? Bom, a hipótese nula é que ela é inocente, então você não vai presumir que ela é culpada. Então, outro exemplo, você está comparando médias de duas turmas de aluno com a hipótese nula. A hipótese nula é que as médias são iguais, porque você é a partir do princípio que uma média de uma turma seria superior à outra turma. Então, a hipótese nula é aquelas favas contadas, que você conta aqui como verdadeiro. E a hipótese alternativa é aquilo que você quer testar, aquilo que contradiz a hipótese nula. Então, por exemplo, no caso do juiz, qual é a hipótese alternativa? Porque a pessoa não é inocente. Bom, a mesma coisa do exemplo da média das notas das duas turmas. Quais seriam as hipóteses alternativas? Ah, a primeira, que as médias são diferentes. Outra, que a média da turma 1 é maior que a turma 2. Ou que a média da turma 2 é maior que a turma 1 e por aí afora. Bom, então é o seguinte, quando você está, só para uma dica, quando você está testando se o valor é maior ou menor que o outro, quando a gente está fazendo esse tipo de teste, lembra da aula lá de teste que a gente viu, né? É um teste unicaudal, eu quero saber, olha, se é maior do que um determinado valor, né? Agora, quando você está testando se um valor é diferente do outro, você está falando assim, olha, eu quero saber se cai nessa zona de rejeição aqui ou se cai nessa zona de rejeição, zona de rejeição maior ou zona de rejeição do menor, tá bom? Então, quando a gente fala teste unicaudal, você está falando assim, é daquela curva normal, você está pegando aqui um trechinho aqui da curva, né? E quando você fala que é bicaudal, você está pegando a curva... Nossa, como está ruim essa curva normal aqui, deixa eu desenhar de novo, né? Desenhar com o mouse não é legal, né? Então, você tem uma curva normal aqui, então bicaudal você está falando se está caindo aqui de um lado ou de outro aqui da curva normal, tá bom? Então, essa é a ideia aqui da hipótese alternativa, né? Dos testes de hipótese, né? Então, entendemos que é hipótese nula, entendemos que é hipótese alternativa, né? E outra coisa que as pessoas às vezes perguntam, mas como é que a gente cria essa hipótese alternativa, né? Você inventa? Não, você faz hipótese alternativa a partir de alguma evidência, né? Então, por exemplo, né? E queremos saber se a média das alturas do morador de Araraquara é maior que a média das alturas, de altura dos moradores de Ibaté. Então, a gente pega lá uma amostra de 30 moradores da cidade de Araraquara, mede ali as alturas, depois pega lá mais 30 moradores da cidade de Ibaté e você mede ali as alturas, né? Aí, quando você calcula a média das alturas da amostra, você percebeu que, surpreendentemente, né? A média dos moradores de Ibaté é 15 centímetros maior do que os moradores de Araraquara, né? Aí você tem uma hipótese, né? Qual que é a tua hipótese, né? A tua hipótese, né? É assim, será que os moradores de Ibaté são de fato maiores, né? Tua hipótese nula que as médias das alturas são iguais, né? Não teria nenhuma razão aparente aí pra média das pessoas de Araraquara ser maior do que a média das pessoas de Ibaté, né? Qual a hipótese alternativa? Ah, a hipótese alternativa é que a média da altura de Ibaté é maior do que a média da altura dos moradores de Araraquara, né? Então, não faz sentido, por exemplo, né? Algumas pessoas perguntaram, ah, eu poderia aqui fazer uma hipótese alternativa que a média das pessoas de Ibaté é menor do que a média de Araraquara? Aí não faz sentido, né? Por quê? Porque a hipótese alternativa aqui é baseada nas evidências. Se a evidência aqui, né, da amostra tá mostrando que é maior, por que você ia testar que a média é menor, né? Não faria o menor sentido, tá bom? Eu tô falando isso aqui porque alguns alunos já me perguntaram isso. Ah, não poderia testar que é o contrário? Você poderia testar o contrário se você tivesse pego ali a amostra, né? E na amostra fosse menor, né? Olha, a amostra aqui sentia menor. Aí tudo bem, né? Essa seria a sua hipótese alternativa, tá? Bom, então, nessa videoaula aqui, eu queria aqui, então, reforçar os conceitos da hipótese nula e hipótese alternativa, né? A gente vai continuar aqui na próxima aula relembrando aqui o conceito do nível de significância. É isso aí.